Vim gastando os meus sapatos E livrando de alguns pesos Perdoando os meus enganos Desfazendo minhas malas Talvez assim chegava esperto Vim, achei que eu me acompanhava E ficava confiante Outra hora era o nada A vida presa no barbante E eu quem dava o nó Eu lembrava de nós dois Mas já cansava de esperar E tão só eu me sentia E seguia procurar E se há alguma coisa Alguém que você me acompanhar Se há alguém no ar Responda a seu chamar Alguém gritou o meu nome Ou eu quis escutar Vem, eu sei que tá tão perto E por que não me responde Se também tuas esferas Te levaram pra longe É longe esse lugar Vem, nunca é tarde ou distante Eu te contar os meus segredos A vida solta num instante Tenho coragem Tenho medo Sim Que se danes nós Se há alguém no ar Responda a seu chamar Alguém gritou o meu nome Ou eu quis escutar Vem, eu sei que tá tão perto E por que não me responde Se também tuas esferas Te levaram pra bem longe É longe esse lugar Vem, nunca é tarde ou distante Vem, nunca é tarde ou distante Te contar os meus segredos A vida solta num instante Tenho coragem Tenho medo Sim Darada Darada Que se danes nós Se há alguém no ar Responda Responda Se eu chamar Alguém gritou o meu nome Ou eu quis escutar Se há alguém no ar Responda Se eu chamar Alguém gritou meu nome ou eu quis escutar